O que é o Gato? Não era meu, era um pacho alugado Ui, que vaqueiro malvado Ui, que vaqueiro malvado Dá uma chifrada devagarzinho Fica escondido, não deixa ninguém ver a gente Mas ele está vendo vocês Ele está vendo vocês Acharam Acharam Vocês acharam a gente? Fica aí Vai dar uma chifrada Olha a chifrada Olha a chifrada Acharam 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 Acharam